Desde o momento que eu me vi, mas eu não consegui me amar para as queixas O camarote da raconia, está longe o fim misturado, eu pego para as queixas Estamos juntos e misturados, agora faz o seguinte, pega na palma da mão, pega na palma da mão Cadê a galera do Lodô? Pega na palma da mão pra ficar lindo Pode fazer o que quiser, o trem foda do meu coração Desde o momento que eu te vi, mas eu não consegui Tchau